Então, meninas, depois que a gente faz a medição, né, que eu vou medir minha sobrancelha do tamanho certinho, vai ser o começo, ponto alto e o final da sobrancelha, eu vou também tirar os pelos da marcação pra fora, não da marcação pra dentro, viu? É da marcação onde eu fiz aquela linha branca ou preta pra fora, tirando com a pinça, que eu uso essa aqui chanfrada, né, o pelinho, no sentido que ele nasce, se o pelo nasce daqui pra cá, eu tiro assim, se o pelo nasce daqui pra cá, eu tiro assim e assim com o meio e ele todo, né? Eu fiz a medição, cortei com esses meus pelinhos, ó, eles são pra cima, eu cortei certinho com a medição e agora vamos fazer o que? Agora vamos pintar a sobrancelha. Depois que eu fiz a medição, tirei, eu higienizei ou com água micelar ou com um tônico facial ou com um gel de limpeza que você tiver aí no seu espaço, tá? Então, eu vou pegar o dapen, o dapen, o palitinho que eu pedi lá, o palitinho descartável, né? Eu vou escolher aqui uma rena mais ou menos da cor que combine com a cor da minha pele e a cor dos meus pelos, essa aqui é a castanho médio, rena bela que eu uso, essa aqui, ó, rena bela, é o que eu tô usando, que muitas alunças ficam perguntando, né, o que eu tô usando. Vou pegar a rena, tiro o lacre dela, vou usar o mesmo palitinho, ó, pra tirar a medida dela. Eu coloco mais ou menos duas medidas dela, essa aí, eu coloco o lacre de volta, o lacre é esse plástico aqui, tampa e guarda, tá? Com o spray ou conta gota, você vai colocando, ó, água aos poucos, colocando, ó, bem de pouco e vai misturando. Mistura, mistura, bem misturadinho, não se preocupe com, se o pó for meio branco, que ele vai pegando o cor, assim que você for usando, viu? Fica uma mistura tipo um gel, ó, fica um gelzinho. Coloca mais um pouquinho de água, se não estiver satisfeita com a mistura. Eu gosto de colocar bastante água, porque eu gosto de ter minha rena bem fraquinha. Vou colocar mais um pouquinho de pó. Aqui eu coloquei um pouquinho a mais de água. Vai ficar mais forte um pouquinho, senão não vai ficar com muita cor, né? Olha, ó, a mistura tem que ser mais ou menos assim, ó, tipo um gelzinho. Você vai pegar o espelho, depois de estar com a sobrancelha higienizada, vai pegar a rena com palito, ó, e vai aplicar em toda a sobrancelha, onde tiver pelo, tá? Tá, ó, vai dando batidinhas. Onde tem pelo. E assim vai sendo aqui no ponto alto também, sempre onde tem pelo, viu? Não vai passando de onde não tem pelo, porque senão fica fraco onde não tem pelo, onde tem pelo fica escuro e fica meio estranho a sobrancelha. Não tenha medo de borrar, tá? Tem que passar bem passadinho em toda a sobrancelha. Aí você vai pegar o algodão. Pode borrar um pouquinho de água no algodão, coisa pouca. Vai pegar o algodão no palito. E vai, ó, colocar assim, pra desborrar. Primeiro você vai desborrar aqui. E a gente vai ter um pelo, ó. Depois vai desborrar embaixo. Depois, tira o algodão. Coloca outro algodão. E vai desborrar também em cima. Eu não tô fazendo desenho da sobrancelha à toa, viu, gente? Vai seguindo o desenho dela, que foi feito junto com a medição. Olha aí. E assim você vai desborrando. Vai fazendo a mesma coisa na outra sobrancelha. Assim terminar essa. Vai passando a rena. E desborrando. Vai esperar uns 15 minutos. Depois eu volto aqui pra ensinar vocês como retirar a rena, tá? É uma coisa muito simples de ser feita. Não é um bicho de sete cabeças. E lembrando que tudo é com prática. Vamos praticando a medição. Pratica bem. Depois vamos praticar como retirar os pelos corretamente. E depois vamos praticar como aplicar a rena corretamente. Viu, meninas? Então, tô terminando aqui de desborrar. Terminou de desborrar. Agora, refazendo o outro lado. Espera os 15 minutos. Se quiser ela mais escura, pode esperar ela secar o total. Ficar bem sequinha. Onde você passar a mão, não vai ficar nada na sua mão. Não vai sair nada, entendeu? Vai ficar bem sequinha. Você vai sentir que ela vai ficar um pouco craquelada quando tá secando. Viu? Agora eu vou fazer no outro lado. Esperar ela secar. Ou esperar os meus 15 minutos. De 10 a 15 minutos. Pra ela fazer efeito. E eu volto aqui ensinando vocês como tirar a rena, tá bom? É já que eu volto. Então, meninas, eu voltei. Agora chegou a hora de tirar a rena. Eu vou usar o algodão e a água. Vou molhar esse algodão. Molhar os dois lados dele. Pode ser também o algodão junto com a gase, que ele vai tirar com mais precisão também a tua rena. Porque quando deixa ela secar um pouco, a minha, eu deixei secar por conta, né? Então, quando deixa secar, ela fica um pouquinho mais grosseira, né? Tá sequinha. Eu vou pegar o algodão molhado. E vou começar a tirar a minha rena. Ficou bem sujinho. Lembrando que a rena, ela foi passada só onde tinha pelo. Pra não ficar uma coisa muito estranha. Tá? Vocês vão tirando até sair o algodão quase limpo. O algodão nunca vai sair limpo, porque tem rena no local. Não tire a rena com outro produto, a não ser água, viu, meninas? Porque senão vai tirar muito da cor dela, tá? Vou pegar aqui o espelhinho pra ver melhor. Tirei a minha rena. Vou dar uma leve enchiada aqui, ó. E tá pronto o design da sobrancelha, tá? E agora eu vou querer também, lembrando, que vocês vão tirar a foto do Odisse depois de vocês, do rostinho de vocês, com a sobrancelha, pra gente fazer a comparação do quanto que mudou o rosto de vocês depois que fez a sobrancelha, tá bom? Então, é isso, meninas, e até a próxima aula. Beijo! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.